Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Eita, é o gar... Você ganhou? Quem saberá onde a dama da sorte sorrirá, né? Caralho, maluco, cheio dos... Cheio das bicuninhas aqui Pessoal, todo mundo triste Tem uma galera que porra, nem lutou Gente, eu quero checar os armários de vocês Eu quero pegar coisa Pô, eu queria coisa mais cara, né? Mas tudo bem Vamos continuar aqui passeando pelo Coliseu Eu acho que pra cá é o lugar onde comprar armas É isso mesmo Ah, só dá pra comprar arma pro Ryu Depois eu vou tentar fazer dinheiro Eu quero conseguir arma o suficiente pra ter aquela mulher lá como minha treinadora Que é a mulher do coffee shop lá Porque é aquilo, né? Pra treinar com ela eu preciso de ter 15 tipos de arma diferente Só que eu fui besta e vendi várias armas no início do jogo Aí eu dei mole Caraca, ó Caraca, ó Pô, mas caro demais esses merdos de itens Quantos eu tenho? Eu tenho 3 comigo? Ah, tá bom 3 comigo E você faz o que? Você vende... Ah, deve vender item de defesa Pô, aumenta bastante a defesa dela Pô, mas é foda que a Nina tem que ser rápida, né? Mas também, pô, ela não tá aqui pra nada Ela precisa defender alguma coisa Eu vou comprar esse scale e meio pra Momo também E é isso aí Já torrei todo o meu dinheiro Tava me achando rico demais Tá, então a esquerda é o... Anulador de magia Vazio Vazio Eu vou olhar no salão Onde tá o... O Imitai Porque talvez tenha item Nas coisas dele É bom ficar fusticando as coisas Vazio 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 Vamos lá. Você não irá lutar aqui. Ah, então não é aqui que eu luto, não. Eu sou muito extra. Mas o maluco é um mentiroso. Ou será que está lá na frente que eu luto? Nem sei como é que eu voltei para o início do lugar. Está tudo muito confuso aqui. Ah, acho que é para cá, mas não sei se é aqui ou se é lá para a direita. Ah, não. Aqui é onde está o Imitai. Achei 40 Zen. Você é Mad, certo? Sua segunda partida aqui é contra o time Imitai. Você quer ouvir as regras? Não. Está pronto? Sim. Entendido. Certo, então vamos lá. Desculpe, posso entrar? Isso é uma voz de um homem, no caso. Você é Imitai, não? Sim. Eu sei que não temos tempo, mas precisava falar com você. Eles já estão prontos, Sr. Imitai. Você já deve saber que minha filha está doente. Se eu não ganhar esse torneio e pegar o prêmio, ela não poderá fazer a operação que ela precisa. Sinto muito ouvir isso, Sr. Imitai. Você está pedindo que a gente perca de propósito? Sei que é uma coisa difícil de se fazer. Mas se não fizer, minha filha vai morrer. Morrerá. Eu sei que posso ganhar, afinal. Minha magia nunca foi derrotada. Mas no salão anulador de magia sou alguém comum. Só poderei depender desses dois garotos aqui. Dê Imitai a vitória, por favor. Desculpe, Sr. Imitai. Mas um de nossos amigos foi feito de refém, entende? Temos que ganhar. Ah, eu não sabia. Eu acho que é isso. Ah, Lila. Me desculpe. Perdoe, seu pobre pai. Hum, todo mundo triste. Mas vamos descer o sarrafo nesse otário. Ah, vida nunca é fácil, é? Eu não queria usar isso até as finais, mas não tenho escolha. Ok, garotos. Vamos lá. O que será que aconteceu com o Imitai? Senhor Imitai, por favor, venha ao ringue. Imitai-san. O que é isso? Estou ali. Como eu disse, eu não posso fazer nada. Mas vou deixar meus garotos lutarem por mim. Garotos? Bem, estamos sem tempo, então... Senhoras e senhores! Nessa partida, time Imitai contra time Imitai, lutem! Vamos lutar! Vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar! Eu não sei, na verdade, se eu mato ele primeiro. Não, eu acho que vou começar focando o golpe nesse aqui. Vamos ver o que eles têm a oferecer primeiro. Pelo menos a Nina não tira tão pouco, mas leva... Puta que pariu, galera! Ah, mano, eu vou virar bichão. Ah, mano, eu vou virar bichão. Eu vou usar isso aqui e isso aqui. E esse aqui também, quero nem saber. Vou ver o que acontece. Só também vi que a minha posição está errada, né? Saiu da formação que eu tinha colocado, que aí o Ryu estaria mais formado. E aí, eu virei dragão. É, eu virei dragão. Minha, você vai continuar... Tendo cabelo da hora. Ah, vou usar o... Dragon Breath mesmo. O que você tem para usar, na verdade? Ah, é em relação a defesa mesmo. Ah, é em relação a defesa mesmo. Eu vou usar o Alien Air nela de novo, e agora eu vou usar o... É. Aí! Ainda bem que eu usei com ela. Porra, cagada! Ainda bem mesmo, né? Tá, diminuiu a defesa dele, então vai apanhar mais. A não ser que o pessoal erre, né? Ah, ela se rela de novo. Usa mais um Snap nele e ataca também. É, dessa vez não desceu a defesa, infelizmente. É, dessa vez não desceu a defesa, infelizmente. Hum, usei ataque errado com a Momo. Nem ia usar isso. Nem ia usar ataque. Especial, quer dizer. Sorte terrível, porra, sorte cinza. E aí, galera! Galera! Ah, eu não posso usar nada. Eu costumo atacar o normal e você usa o outro. Pô, esses bichos não morrem não, hein! Ainda bem! Ainda bem! Vou usar vitamin, você ataca normal ele. Você, o que que eu tenho de item aqui que dá ataque? Firecracker! Vai de Firecracker, então. Ah, é o último round do Ryu Combo Dragão. Glória a Deus! Vamos! Contra um fica mais tranquilo. E aí! Porra, a música de batalha desse jogo é fenomenal. Zero defeitos, meu Deus do céu. Não, imitai não, cara. Maluco, pô, mó merda! Batalha pro último! Tá, nesse momento todo mundo pode atacar. Que acredito eu que 38 ainda vai tirar de mim. Só se der crítico ou um Spirit Blast muito forte. Ah, mas não foi nem na Nina, então tá tranquilo. A Nina pode ser fraca, mas ela sempre acerta, isso é muito bom. Sempre acertam ela também, né? Sempre acertam ela também. Aí! Ah, agora eu tava com ele T. Tudo suave, tudo lindo. Dá até pena, né? Ficar batendo nele assim. Morre logo, bicho! Caramba! Pra que ficar defendendo? Ae! Morreu! Ganhei 200 XP, Nina subiu de level. Porra! Uh! Ganhei um Badistian Hood e mais um itemzinho. Que provavelmente vai tudo pra Nina. Se eu já não tiver algo tão bom quanto ou melhor. Ih, já ficamos tristes. De repente, eu não me sinto bem. De repente, eu não me sinto bem. Ei, Pirrarios! Impressionante! Vocês realmente conseguiram chegar nas finais. Nós não precisamos de elogios. Só queremos que mantenha a sua promessa. Hehehe! Ah, sim! Nossa promessa! Isso depende se Medico puder derrotar o Gar. Nas finais. Entendeu? Tá bom, entendi. Por que parece tão triste? Anime-se! Conseguiu agradar os seus fãs! Oh! Por falar nisso... Imitai e sua família estão na outra sala. Eu ficaria longe se fosse você. Uuuh! Imitai! Me desculpe! Hehehe! Só tristeza, muito choro, muita tristeza! E aí, mano? Talvez seja a luta com o Imitai, mas eles estão ficando populares. Talvez, mas quando eu fui falar com eles, eles pareciam deprimidos. Acha que eles sabem que não vão ganhar a próxima? Uuuh! Está certo! Como eles poderiam... Como eles poderiam ganhar sabendo que a próxima luta é com o Gar? Sinto um pouco de pena do povo que apostaram nele, mas... Vamos fazer muito dinheiro dessa vez. Além disso, quando o torneio acabar... Podemos fazer o que quiser com eles, certo, mano? A alentão de cabala é perfeita. Hahahaha! Niiiim! Minha... Acomendação de cabalo é perfeita. Uhn... Não é da minha conta dizer isso, mas... Não deveriam se preocupar com a próxima partida? É, deveria né? Pode crer. Mas enfim, antes disso Eu vou aqui na sala do Emitai Você não foi convincente Eu te disse Muito bem, por não cair na minha atuação Posso parar de tossir? Caramba, é muito filha da puta Caramba, que maluco Otário Mas né Vamos que vamos Desci o sarrafoneio de qualquer jeito Mas enfim No próximo episódio Aqui que é o lugar onde eu vou Fazer minha última batalha Só que antes eu vou descansar Mas vou finalizar o vídeo por aqui Então até o próximo vídeo É nóis